Precisa de um vídeo? Solicite seu orçamento e alcance o resultado desejado. www.produzvideo.com Baixe uma hora de motivação para ouvir onde quiser. Link na descrição desse vídeo. O sucesso é ir de fracasso em fracasso, sem perder entusiasmo. De repente você acha que virou saco de pancada. Todo mundo bate. E você apanha, apanha, apanha. Você já anda se perguntando até quando vai suportar a pancadaria. Já anda querendo virar esse jogo e começar a distribuir pancada também. Mas nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez. Vai aguentando aí. É assim mesmo. Tem que aguentar as pancadas. Tem que aguentar mais um round. Mais um dia. Mais uma semana de luta. Lembre-se. Do ringue, só sai um vencedor. Enquanto estiver levando, aproveite para aprender. Mas aprender tudo. Aprender a bater. Mas bater muito bem, com garra, com vontade. Pois o verdadeiro homem mede a sua força quando se defronta com um obstáculo. Isso porque quem bate, geralmente bate de modo injusto. Até para bater tem segredo. Tem que ter justiça. Tem que ter objetivo. Então aprenda. Muitas batalhas são perdidas porque os combatentes soltam seus golpes em vão. Saem a golpear em todas as direções. Golpenham o ar. Perdem o seu tempo. Esgotam sua energia. Rendem-se em alcançaço. Desfalecem e perdem a batalha. Não adianta golpear o ar. É preciso acertar o objetivo do golpe. E é por isso que o tempo em que anda apanhando é benéfico. Você tem que aprender com os erros dos outros. Com os erros de quem golpeia o ar. De quem não acerta o objetivo. Por isso siga apanhando, mas... Não se renda. Mas aprendendo a bater bem para quando chegar a hora. E aí então... E só então... Poderá atingir seu objetivo. É fácil perceber que precisa de resistência na fase do apanha-apanha. Precisa da resignação, suportar calado e com paciência. Mas use o tempo para aprender. O mundo atual é uma arena de gladiadores. E você está dentro dela. E é um iniciante. Preste atenção. A como golpeia o mais experiente. Preste atenção aos lutadores sujos que usam golpes baixos. Aprenda a disputar com honestidade. A golpear com presteza. Mas com lealdade. E quando for sua vez, bata sim. Mas bata para atingir seu objetivo. E bata com justiça. Aprenda a tratar bem as pessoas quando estiver subindo. Porque pode ter certeza. Vai tornar encontrá-las quando estiver descendo. Ele é o rei da estrada. Rei porque domina. Rei porque é dos melhores. Transportador do progresso. Transportador da saúde. Transportador da vida. Merecedor do mais profundo reconhecimento. É por isso que o rei da estrada ganhou a melhor assessoria em transporte. É o fim das dificuldades para quem trabalha transportando progresso. Empresas e caminhoneiros agora têm quem confiar. Agora têm o apoio que precisam. Rei da estrada empresa. A sua assessoria em transportes. Emitimos a ETSs, autorizações especiais de trânsito, para bitrem, rodotrem, pranchas, cegonhas, indastes e etc. Sem caminhão, o Brasil para. Rei da estrada. Uma empresa que não para para que não pare o caminhão. A preparação e atendimento de quem transporta, precisa e merece. Rei da estrada empresa. A melhor assessoria para o rei da estrada.